Tigra, 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 da, pa, pa, pa Tigra, 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 da, pa, 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 pa E o Elipa como é que ele tá? Cheio de piranha querendo me dar E a Macone como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar E na Dvc como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha, cheio de piranha Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha, cheio de piranha Cheio de piranha querendo me dar